Música Boa noite, bem-vindos ao programa Mosef. O nosso convidado de hoje é natural de Magud. Queria estudar direito, mas acabou seguindo a agronomia. Foi vice-ministro da Agricultura, coordenador regional da Iniciativa de Desenvolvimento Espacial na África do Sul. Foi também diretor do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades e, mais recentemente, Ministro dos Transportes e Comunicações. Engenheiro Paulo Zucula, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Mosef. Muito obrigado, boa noite. Agradeço ao programa Mosef por dar uma oportunidade de partilhar alguns pontos de vista que têm a ver com o nosso país. Muito obrigada. Engenheiro Zucula, nós estamos a aproximarmos da data da próxima conferência do Fórum Mosef, que será dedicada ao setor de infraestrutura e logística e vamos, certamente, beneficiar muito da sua visão sobre este setor que vamos escolher ao longo deste programa. Eu gostaria de começar por perguntar, em relação ao seu percurso, esta formação na área da agronomia e a passagem pela pasta da agricultura, também a sua experiência na gestão de calamidades e na resposta de emergência. Em que é que essa experiência, em que medida é que influenciou a sua visão estratégica sobre o setor de infraestruturas? Fácil. Quase todas as funções produtivas e de serviço têm uma componente em grande ou em menor escala com logística. É um dos grandes problemas da agricultura naquela altura, ainda hoje, é o transporte, é fazer chegar os produtos ao mercado. Portanto, já na agricultura, a gente sentia esse problema de transporte, de acrescentar valor e fazer chegar aos centros de consumo. Na gestão das calamidades, claríssimo, não é? Chegar a tempo para salvar pessoas, transportar pessoas, colocar pessoas e depois a logística havia uma grande componente durante uma fase de alimentar as pessoas, de reconstruir, de... Tudo isto tinha uma grande componente logística. A gente sente sempre uma componente logística quando está em qualquer processo produtivo, mesmo que seja processo de serviço. E a gente sempre pensa nisso, porque é um custo relativamente grande ou pequeno, dependendo da logística, no teu processo produtivo. Portanto, estas visões que tive do outro lado, do lado do Jusante, ajudou muito a poder raciocinar no quadro como Ministro de Transportes, como Dirigente de Sectores de Transportes. Influenciaram, digamos, muito o meu pensamento na direção do Ministério de Transportes com acréscimos novos, que quando fui Ministro de Transportes era quando estava a aparecer o sector mineiro com grandes volumes de carga e todos os mineiros vão dizer que a maior dor de cabeça deles não é tirar o mineral debaixo da terra, é fazê-lo chegar ao mercado. Esse é que é um grandíssimo problema em todo o mundo. Portanto, isto ajudou um pouco a influenciar o pensamento pelo qual dirigiu o Ministério de Transportes. O Engenho Zucula está a tocar, a pôr o dedo na ferida, exatamente, que tem a ver com esta necessidade de ligar os mercados, de ligar os produtos aos mercados e também de ligar as pessoas, a ligação de pessoas, bens e serviços. Olhando para Moçambique e tendo em conta esta imensa área geográfica, a dispersão também populacional, onde é que identificam os principais gaps, as lacunas, neste momento, em termos de infraestrutura e logística? Estão em todo sítio, estão em todo sítio. Não é preciso procurar muito. O problema da mobilidade neste país é sério, foi sempre sério. É verdade que vai melhorando, mas estamos muito longe de nos considerarmos, digamos, num ponto satisfatório e aceitável. Há uma coisa fundamental que os desenvolvimentalistas defendem, ou os economistas defendem, é que quando você tem uma unidade geográfica ou económica, essa unidade tem que ter duas coisas de base. Uma, ativos minimamente suficientes, e outra, produção minimamente suficiente para desempenhar as funções básicas. Digamos que este aqui é o ponto zero, pelo qual você começa a caminhar para a frente. Dois, nessas unidades, essa unidade tem as suas subunidades, e nas subunidades há zonas de cidades económicas diferentes. E cada zona de cidades económicas tem que estar ligada à unidade. E a ligação à unidade determina a capacidade produtiva. E uma das coisas que liga é o transporte. É o transporte. E no transporte há o fator distância, porque as unidades de produção é como se elas gerassem impulsos, do centro para fora, para a periferia. E aí a distância conta. Quanto mais perto, mais sente o impulso, e quanto mais longe, menos sente o impulso. Para sentir o impulso à grande distância, elimina essa distância com a interligação do sistema de transporte. Agora, olhando para Moçambique, hoje, apesar de ter havido muita evolução, sobretudo se olharmos as infraestruturas que nós herdamos do tempo colonial, e depois terem passado por uma fase de destruição, apesar dessa evolução, quando você está num país onde 60% da população não tem a certeza da próxima refeição, é fácil concluir que essas mínimas funções não estão resolvidas. E se não estão resolvidas, quer dizer que o problema dos ativos e o problema da mínima produção não estão resolvidos. É uma questão de aceitar que dos centros de cidade populacional para a periferia os impulsos se enfraquecem bastante, porque falta esta deligação. O Enverso Coelho está a dizer que ao resolvermos o problema de transporte e infraestruturas logísticas, podemos resolver o problema da fome? O que estou a dizer é que ao resolvermos o problema da mobilidade, muito mais do que transporte e infraestrutura, ao resolvermos problemas de mobilidade, estamos a ligar às unidades de produção, às ligações de consumo. Estamos a aumentar até a intensidade dos impulsos para serem sentidos no país. Portanto, estão criadas as bases para acabar com a fome. Não quer dizer que acaba de um dia para o outro, porque depois é um problema de como cada um de nós aproveita essa oportunidade. Mas a oportunidade tem que estar lá. Nós criamos a oportunidade para que isto acabe. E nós estamos longe, ainda na minha opinião, de criar esta oportunidade, mas claramente, estou seguro que estamos a avançar para ir com muitas dificuldades, mas estamos a avançar para essa situação. Então, nesse desafio de ligar as unidades de produção às unidades de consumo, tendo em conta o retrato geográfico e demográfico de Moçambique, o que é que devemos priorizar em termos de estratégia? E aqui, falando em termos de transportes, temos a opção rodoviária, que neste momento é a principal, temos a ferroviária, a marítima e a aérea. Qual é que deve ser a prioridade em termos de estratégia e de captação de investimento também? Bom, a prioridade acho que não pode ser feita em função de cada modal de transportes, porque cada modal de transportes tem a sua utilidade importante. o transporte rodoviário é mais caro, mas, por exemplo, em termos de tempo é o melhor e tem a vantagem de poder ir de porta a porta. O transporte marítimo tem a vantagem de massa crítica de carga, o que diminui os custos unitários no transporte por milha ou por quilómetro. Ferroviário é a mesma coisa. O que a gente tem que fazer é encontrar como é que se usa esses modais juntos, montando a intermodalidade de modo a aumentar a eficiência no transporte. E o que o governo fez foi que vendo a configuração geográfica do país de norte a sul e de este a oeste olhando para as distâncias em termos de quilómetro porque no fundo no transporte a gente não tem que olhar a distância em termos de quilómetro temos que olhar em termos de custo e tempo. Olhando a localização de Moçambique e olhando para aquilo que se conhece mais ou menos das zonas de produção a prioridade que foi vista naquela altura obviamente as prioridades mudam em cada momento a prioridade que foi vista naquele momento foi que o país tem que um usar o mar é uma autostrada já criada por Deus com pouca manutenção não tem grandes investimentos tirando no nó logístico que é o porto e pode movimentar grandes capacidades de carga. Dois e depois o facto do país ser configurado a maior distância de norte a sul e felizmente o mar também vai de norte a sul isto facilita bastante é muito melhor que a configuração de muitos países como o Brasil por exemplo é muito mais complicado ou mesmo a África do Sul Dois tentar colocar ao centro do país uma ligação ferroviária de norte a sul não necessariamente criar uma nova infraestrutura mas ligando as infraestruturas ferroviárias que já existem mas que não tem interligação com eles porque eles foram criados para servir o interlento ao fazer isto e voltamos à configuração no sentido este a oeste as distâncias em Moçambique mais baixas é 50 km e mais compridos talvez sejam 600 km vou falar isso em linha reta não é? E coincidentemente os economistas de transporte e logísticas dizem que o caminhão com carga é eficiente até 500 km depois de 500 km começa a ser ineficiente então parece um modelo correto desenhar um tipo de infraestrutura no qual o caminhão depois de percorrer o máximo de 500 km tem que chegar ou ao destino ou ao porto ou à estação ferroviária então com o mar e com a linha ferro no centro e priorizar estradas alimentadoras dessas duas dessas modalidades portanto as estradas rodoviárias teriam uma densidade grande no sentido este a oeste estaria em condição de ter uma infraestrutura eficiente o que não significa necessariamente uma operação eficiente que é o outro ponto mas estaria com uma infraestrutura eficiente da utilização dos três modais e em cada ponto de encontro da ferrovia com a rodovia ou do mar com a rodovia ou com a ferrovia devia haver um nó logístico onde se acrescenta valor à produção porque vai haver aquilo que se chama de transshipment vai passar a carga de um modo para o outro então é preciso encontrar uma forma de acrescentar valor à carga e estes seriam os nó logísticos que basicamente são os portos aeroportos e portos secos portanto a estratégia que foi desenhada pelo governo é mais ou menos nesta 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 base não é? e dentro dessa base começaram a priorizar o qual é que vem primeiro mas dentro desta base desta visão de longo termo e aí começaram a escolher as prioridades em função do contexto em que estivermos em função de novo das zonas de grande densidade e que não etc eu posso estar a fazer uma leitura errada mas o desenho atual parece ser um pouco inverso porque prioriza-se o transporte rodoviário para as grandes distâncias e o ferroviário para as curtas mas isto não é o desenho essa não é a estratégia essa é a prática ok não é o que se pretende pretende-se exatamente inverter essa prática ok então obrigada como é que se vai inverter então? bom implementando mais ou menos este modelo sim a estratégia a visão estratégica existe existe isto está a ser implementado isto está a ser implementado se reparar por exemplo hoje há cinco anos isto não acontecia não tinhas a ligação beira-na-cala a linha de Sena terminava em Moatize em Tete não havia uma ligação a ferroviária portanto hoje com a linha de na-cala que está a ser construída parece que até está quase no fim já podes ir da beira até na-cala portanto aumentasse a distância por mais de dois mil quilômetros na coluna se um dia conseguir ligar de Dondo para o sul digamos até Mapai ou Escola-cala já podes ir de Maputa-na-cala não é? com enfim alguns desvios ou com alguma seria impraticável por exemplo ter uma linha reta de norte a sul não de novo não faz sentido você desenhar uma linha em função de geometria o desenho da linha ou da estrada é em função das tais zonas de densidade económica a linha tem que ser viabilizada por aquilo que o transporte portanto se você faz 10 quilômetros diretos e depois tem que entortar um pouco a linha para passar por um sítio e carregar algodão ora o faça não é? ou então faça uma estrada que vá até a linha uma das coisas portanto o desenho da linha não pode ser geometricamente direitinho a estrada também não é assim isto tem uma limitante é apanhar as zonas de cidade económica dois a própria fisiografia é terreno às vezes vai precisar de construir pontes e vai escolher construir a ponte onde ela é menos cara e nessa altura você vai desviar um pouco a estrada para ir passar ali vai encontrar montanhas vai ter que contornar montanhas portanto a linha ferro não tem que ser necessariamente vai de norte a sul sim o que interessa é que haja ligação para já não é que seja direto por exemplo esta que estou a falar até talvez não era não seria melhor que o Moçambique preferisse porque temos que passar por Malau temos que entrar em Tete depois entra em Malau percorre uma grande distância dentro do território malauiano depois é que vai ligar a linha que nós conhecemos dentro em Ampula para Nacal mas para já está feito está a ser feito e isto concorre para este modelo estratégico que eu estou aqui a dizer para a parte do sul como referiu há pouco consegue vislumbrar uma carga âncora que pudesse vir a viabilizar tem mais dificuldades tem mais dificuldades porque porque quando a gente o norte de Gaza e o sul da província de Manique caem naquilo que são mais ou menos zonas semi-áridas com pouca produção agrícola não é conhecido recurso mineral nenhum pelo menos para já não é só dizer que não tem agora o desafio é estudar os potenciais económicos daquela zona e saber quais são os potenciais económicos que podem ser viabilizados até pode ser uma indústria por exemplo quando fizemos o corredor do Maputo o âncora foi alumínio quem ia pensar mas alumínio não se tira aqui mas a fábrica ancorou o corredor do Maputo e obviamente as minas de ferro de Palabora do lado da África do Sul portanto é mais difícil financiar essa linha mas não é motivo para 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 desistir até se pode pôr a hipótese que se a linha de Sena e a linha de Nakala que vão transportar carvão se se concretizar o sonho de atingir as 30 milhões de toneladas de carvão transportado a linha vai gerar receitas e o Estado pode decidir aplicar algumas dessas receitas na construção da ligação não é uma coisa de amanhã nem depois de amanhã é uma questão que vai acontecer no futuro mais ou menos imediato ou não dependendo de novo do contexto o importante é que esta visão vista com os números que temos hoje de custo por quilômetro de transporte de investimento esta visão deveria manter-se para ir fazendo aos poucos depois uma linha férrea e uma infraestrutura é aquela coisa que você não tem construída de um dia para o outro o bocado que você conseguir fazer vai servir para alguma coisa não é a muralha da China foi um bocadinho um bocadinho um bocadinho hoje temos aquilo que temos e hoje vê-se do espaço dizem que se vê mas já ouvi dizer que não se vê nada é ilusão mas pronto mas é aquele monstro que está lá que eventualmente hoje seria um elefante branco se não fosse uma atração turística porque o propósito pelo qual já foi criado já não mas foi criado foi criado cada um fazendo um pouco e o bocadinho que era feito tinha a sua utilidade O Engenho Zucula mencionou os 30 milhões de toneladas de carvão que ajudam a viabilizar e a justificar o investimento em algumas infraestruturas temos o caso do corredor de desenvolvimento do norte a reabilitação da linha de cena há outros projetos que estão planeados como por exemplo a linha de Moatis Macuse e há outros ainda não necessariamente para o carvão nacional mas para servir a região como o porto de Dobela há procura suficiente para justificar e faz sentido todos estes investimentos paralelos? Bom, eu acho que o pensamento deve ser o seguinte ou não estou a dizer que deve ser defendo o seguinte pensamento um é que as infraestruturas para o país não devem ser criadas para o carvão ou para o gás ou para não pode ser para um commodity primeiro porque não há nenhuma economia que viva num commodity já temos o exemplo agora temos vários exemplos a Zambia em anos criou infraestruturas em função do cobre os preços de cobre caíram ficaram elefantes brancos nós começamos a trabalhar nessas infraestruturas olhando muito para o carvão e o preço do carvão cai os commodities têm os preços que flutuam e tal portanto o que nós pensamos o que penso que devia ser o pensamento é que esses commodities carvão ferro o que quer que seja tem que servir para alavancar é uma oportunidade para criar a infraestrutura que deveríamos criar mesmo se não tivéssemos carvão devíamos criar sempre a infraestrutura mesmo se não tivéssemos carvão só que temos a oportunidade de utilizar este recurso para pagar os investimentos portanto não penso que se deve se abandonar a solução das questões de mobilidade porque o carvão temos agricultura este país é um país agrícola e na agrícola devemos focar e no turismo devemos focar aproveitando o facto que o carvão pode pagar muito rapidamente o investimento mas a infraestrutura tem que ser para o país e não para então defende que esses projetos devem se manter e avançar com certeza é uma questão de rever as prioridades o que é que agora vai primeiro o que é que vai a seguir esse é um ponto interessante e importante o tema das prioridades falámos aqui de infraestrutura e há pouco falou dos processos logísticos em termos de em termos de prioridades o que é que devemos focar a construção e o desenvolvimento de nova infraestrutura ou por exemplo reforçar e melhorar os tais parques logísticos que falava há pouco que também são fundamentais para fazer funcionar a infraestrutura eu já não tenho os domínios dos dados na mão já há quase dois anos é difícil para mim dizer o que é que hoje devia ser prioridade estou convencido que o governo deve estar a trabalhar nisso de ver quais são as prioridades aliás o plano quinquenal já mostra mais ou menos como é que são como é que são as prioridades porque as prioridades mudam conforme o contexto em que a gente tem os recursos que a gente tem as necessidades portanto não tenho a certeza de qual seria a prioridade hoje mas há uma coisa que não tem nada a ver com 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 a própria infraestrutura que devíamos prestar atenção já talvez não seja a prioridade mas é urgente é porque nem sempre é o problema de infraestrutura é o problema de operações também exato há muita ineficiência nas operações nos nós logísticos nas fronteiras nos portos se a gente melhorar a eficiência dos tempos dos custos dos portos dos aeroportos e nas fronteiras ainda mesmo assim podemos ganhar ter um grande ganho eu estava a ler já uns tempos atrás que a combinação de problema de manutenção de infraestruturas os tempos nos nós logísticos os portos nas fronteiras faz com que os custos em Moçambique sejam qualquer coisa como 136% acima de um custo que seria aceitável portanto ou seja com as infraestruturas que temos com os caminhões que temos com os comboios que temos com os aviões que temos com os navios que temos e com as pessoas que temos se melhorarmos a operação há um ganho muito grande que seria imediato em termos de competitividade em termos de competitividade e em termos de custo de produção em custo de produção se a gente importou não sei o que é da África do Sul e fica 72 horas no caminhão o custo sobe quando poderia ser numa ou duas horas chegar às mãos do consumidor o custo sobe portanto estes aspectos podem ser melhorados e podem trazer um ganho ainda muito grande ainda nas infraestruturas que temos ou seja não é só construindo a estrada que a operação também é muito importante e este é um problema grande neste momento que não sei se é uma prioridade mas é uma questão urgente de fazer e que já foi feito muitas vezes falado muitas vezes fronteira única despachos de mais rápidos e tal mas que ainda não acontece como deveria ser esse é um tema que remete também para a questão da integração económica a nível regional esses processos que está a falar e as operações o próprio Jorge Zucula disse que é uma coisa que é falada há muito tempo a visão existe a infraestrutura também existe o que é que falta então para que se efetive olha eu não sei não sei dizer o que é que falta mas há algumas coisas vamos lá ver não é que não se efetiva há coisas que estão a melhorar nas fronteiras poderia ser mais rápido há coisas que podem desaparecer no ano não é não 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 precisa de grandes estudos é está na cara está à vista não é que algumas coisas poderiam ser facilitadas quando nós fizemos quando foi feito o corredor do Maputo que participei na altura que estava a dirigir os corredores regionais na 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 África do Sul foi uma experiência que trouxe alguns ensinamentos que deveríamos aproveitar e que podiam eliminar isto e a experiência que era primeiro era um grande compromisso político não é até ao nível de chefe de Estado o corredor do Maputo era discutido pelos presidentes dos dois países uma vez por ano os ministros também discutiam não sei se eram três ou quatro vezes por ano que se encontrava depois eles prestavam conta ao chefe de Estado havia equipes dedicadas multissectoriais que se dedicavam 100% ao trabalho do corredor do Maputo o corredor do Maputo não é a estrada não é a linha ferro é a estrada é a linha ferro era a fronteira era a energia e tudo apareceu isto ao mesmo tempo pela planificação foi tão integrada que apareceu a Mosal apareceu a Motraco apareceu a expansão do porto do Maputo foi bem integrado o que que era quais são as duas coisas que estavam aí elementos importantes um era o compromisso grande político e quadros dedicados para a causa e dois era o protagonismo coletivo era muito mais importante que o protagonismo individual eu penso que se trabalhássemos no sentido de trabalhar no sentido de coisa comum não é talvez podíamos chegar mais porque quando você não trabalha no sentido de coisa comum cada sector vê as suas coisas na sua perspectiva e trabalha na sua perspectiva a autoridade tributária quer ter a certeza que ninguém passa lá sem pagar o que deve e concentra nisso independentemente de quais são as implicações disto ajusante o âmbito da migração quer ter a certeza que o passaporte não é falso e que você não traz droga quer dizer o que eu quero dizer cada um vê as suas coisas de uma forma sectorial e quer fazer bem no sector dele e muitas vezes não vê que implicações é que tem isso no outro sector e no desenvolvimento e o Corredor do Maputo permitia que isto fosse discutido intersectorialmente todos os dias não é eu me lembro que na altura discutia-se com o Ministério de Indústria era um grupo discutiu Ministro da Indústria Ministério da Indústria a gente discutiu então o que é que vai alavancar a estrada vamos procurar na altura eu me lembro que havia três grandes megaprojetos para ali era fertilizantes e o MISP que era ferro e aço com os americanos e depois veio a Mosal mas discutias então se é assim como é que vai ser a logística como é que vai ser mas eram as pessoas ali a discutirem o país não o meu o meu sector eu estou convencido que se esta experiência se volta o Ministério do Transporte não pode fazer estradas por mais dedicado que seja não pode fazer estradas sem saber para onde é que vai o desenvolvimento do país onde é que estão as indústrias onde é que estão os centros de produção agrícola vai fazer estrada que sai de que vai a ninuros que nunca vai se pagar então é preciso esta interligação de planificação espacial que não é só espacial no sentido do computador no sentido do papel mas é horizontal também entre os sectores planificam juntos trabalham juntos e aí vai ser muito mais fácil apontar os pequenos problemas que basta resolver pode ter um impacto imenso na fronteira ou no porto com certeza caso contrário fica difícil cada um vê a sua fatia de bolo e não está preocupado com mas a preocupação é fazer bem não está a fazer mal é fazer bem o que o sector tem que fazer independentemente das implicações do outro lado o engenheiro Zucula está a tocar no tema da intersetorialidade e vamos voltar a ele na segunda parte do programa vamos para um breve intervalo voltamos dentro de instantes estamos de volta para a segunda parte desta entrevista com o Paulo Zucula antigo ministro dos transportes e comunicações o engenheiro Zucula na primeira parte do programa levantámos o tema da intersetorialidade e a este propósito eu tenho aqui uma reportagem que foi escrita foi publicada por um órgão de informação estrangeiro em que o jornalista cita um representante das Nações Unidas que diz que em 25 anos de gestão de calamidades nunca encontrou um diretor tão eficaz como o engenheiro Paulo Zucula obrigado a ele e uma porque é que eu trago aqui esta citação uma das particularidades da gestão de desastres naturais e como falámos há pouco é exatamente a necessidade de integrar e de coordenar diversos setores nesta questão da coordenação intersetorial o engenheiro Zucula há pouco referia que de facto a nível de transporte e a nível de infraestrutura de logística é preciso juntar essas peças todas como é que nós podemos melhorar este nível de coordenação nível interministerial em Moçambique temos quer dizer o programa quinquenal é um plano intersetorial portanto essa intersetorialidade existe mas muitas pessoas indicam ou sentem que há coisas que se podem melhorar eu não sei acho que se pode fazer de muitas maneiras não imagino que haja uma one size fit e tall uma medida para todas as situações que estratégia adotou quando esteve à frente da gestão de calamidades nas calamidades nós trabalhávamos adotámos primeiro trabalharmos como uma equipe como se fosse uma equipe de futebol apesar do meu título de ser diretor mas eu tinha visto que mais do talvez não não ser diretor e ser o líder que é um pouco diferente e fizemos uma estratégia e fomos ao governo apresentamos a estratégia e na estratégia concebemos as instituições interministriais foram concebidas na própria estratégia não era voluntário ad-hoc estava na própria estratégia no próprio plano das calamidades foi concebido o Centro Nacional de Operações de Emergência foram concebidos a Unaproc tudo isso vem de vários sectores estavam no papel como instituições de gestão das calamidades naturales porque era claro que o NGC não ia fazer absolutamente nada e uma vez isso aprovado pedimos a cada sector para que indicasse um quadro permanente permanente não que fosse trabalhar lá era o quadro com quem a gente falava quando havia problemas saúde tinha um as obras públicas tinham um mas era um quadro que não mudava porque às vezes aqui o problema é reunir-se uma reunião técnica interministerial vem um grupo de pessoas na próxima reunião outro já não pode vem outro mas outro não brifou outro mudam sempre os players e não se consegue julgar a intersectorialidade depois muitas vezes ele próprio não presta como se diz contas ao seu próprio ministro da reunião onde ele esteve mas nas calamidades tínhamos as pessoas mais ou menos é verdade que alguns ministérios de vez em quando mudavam a pessoa porque também não é bíblico às vezes não pode mas a gente tinha atenção sempre de chamar atenção de que olha na última vez não foi este que esteve aqui este aqui vai ter começado desde o princípio é muito complicado sempre chamar atenção e depois tínhamos uma comissão interministerial chefiada pela primeira ministra a quem prestávamos contas e quem prestava contas não era o diretor do NGC do instituto era os ministérios os ministros que tinham gente participando nas unidades interinstitucionais e isso ajudou bastante efetivamente mas mesmo agora não estou a dizer que não há coordenação nos ministérios há podia ser mais forte por exemplo agora nos transportes foi criada uma unidade pelo ministério ex-ministério do plano com o ministério de transportes que se chama PDE Programa de Desenvolvimento Espacial que é para permitir a planificação espacial e está está a fazer o trabalho com tecnologia apropriada espacial agora os processos de decisão vão a uma comissão interministerial técnica não é? é aí que as coisas falham um pouco só um bocadinho porque vem a pessoa que está disponível ou não vem não faz continuidade ao processo às vezes questionam não, não, não este processo não devia estar nos transportes devia estar no outro ministério é uma preocupação intersectorial não interessa onde é que está o que interessa é que faça o serviço é que faça o trabalho ele está onde onde se puder tomar conta dele porque é um sistema baseado em informação sistema de informação geográfica armazena toda a informação e analisa de forma espacial foi colocado no ministério de transporte porque no ministério de transporte estava preocupado na altura em saber vou fazer infraestruturas para onde eu tenho que saber onde é que há produção então tem que haver esse diálogo com a indústria tem que ter com as obras públicas tem que ter não tem jeito tem que ter senão é discutir autocarros e chapas todos os dias que são um problema sério mas que às vezes tiram a atenção da visão de daqui a 10 anos ficamos a gerir o imediato sufocados com o imediato e perdemos temos que gerir o imediato temos que resolver os problemas mas não podemos perder a atenção do futuro senão daqui a 10 anos quando vamos a discutir a mesma coisa não é portanto eu não sei como isso é fazer mas por exemplo este PDE eu acho que é uma boa semente que lá está para 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 solidificar a cooperação interinstitucional e ele funciona muito bem no seu gabinete e não precisa de ir para lá no seu gabinete no seu computador você pode dizer assim a aldeia tal está onde aparece no espaço está aqui onde é que está o poço d'água a que distância está você pode calcular a distância do poço d'água precisa de construir outro poço d'água onde é que tem que estar para ficar mais perto dar uma visão integrada completamente espacial você pode fazer isso e depois sentar e dizer olha e depois temos que aceitar que porque isso é outro problema que o meu país tem e é normal seja assim qualquer unidade económica tem esse problema quando quando há problema de falta de recursos toda a gente acha que o que é dele é prioritário toda a gente então quando se vai às grandes reuniões decidir as prioridades não há uma partilha do que é prioridade cada um tenta convencer que o meu sector é prioritário e isto acaba levando a planos somados do que planos integrados um pouco diferente mas eu acho que essa base de PDE que está na Ministéria de Transportes que é útil que está a funcionar ela pode servir como base independentemente de onde ela funciona pode servir como base para assistir o trabalho intersectorial no desenvolvimento das infraestruturas e das operações logísticas O Engenheiro Zucula há pouco falava na necessidade de manter uma visão há 10 anos uma visão para o futuro e isso remete-nos exatamente para o Mosef o lema do Mosef é um desafio ao futuro e é essa perspectiva que tentamos manter também de longo prazo e a propósito disso Engenheiro Zucula eu gostaria de colher aqui também uma contribuição para a próxima conferência que terá como tema os desafios de infraestrutura e logística e em particular olhará para questões de investimento mobilidade e competitividade que questões chave é que acha que nós devemos discutir na conferência Bom, não sei mas um dos grandes desafios que é comum em tudo que é investimento em infraestruturas é financiamento e não é um problema de Moçambique é um problema mais ou menos universal mesmo que os países desenvolvidos hoje têm alguns problemas em financiar infraestruturas e Moçambique precisa de muito dinheiro a estratégia que eu estou a falar é quando deixa-me vir para trás hoje é só 25% da população está no raio inferior a 2 km de uma via portanto o resto está longe 3, 4 da população tem que percorrer mais do que 2 km para chegar a uma estrada às vezes são distâncias muito grandes se esta estratégia for implementada na totalidade vai duplicar a população perto de uma via rodoviária a menos 2 km portanto ainda vai ficar 50% da população portanto mesmo implementando essa estratégia nós não resolvemos o problema aquilo que eu dizia na minha cabeça implementando essa estratégia permite dizer aquilo que eu disse no princípio tenho ativos suficientes tenho produção suficiente para as funções mínimas da economia não agora estou no ponto zero posso começar a correr e essa estratégia custa mais ou menos nas nossas contas naquela altura que fizemos agora deve ser outra coisa é mais ou menos a ideia em média era 1.72 bilhões de dólares ano durante 10 anos estamos a falar de 25 a 30% do produto interno bruto portanto é muito dinheiro não temos é difícil mobilizar este montante este é um problema das infraestruturas 2. investimento em infraestruturas há sempre há duas coisas que são específicas para infraestruturas não só de transporte mas infraestruturas em geral sobretudo infraestruturas um é os ativos não são transferíveis portanto o custo de oportunidade é zero você fez uma ponte tinha que ser ali não pode transferir a ponte se se enganou ou se é preciso em outro sítio não pode está ali não é transferível não pode vender não é como a casa que você depois pode vender é um ativo que está ali portanto este é o primeiro segundo todo o processo de preparação para construir a ponte que custa muito dinheiro é um custo basicamente irrecuperável portanto você tem investimentos do tipo que tem custo de oportunidade zero ou quase zero e não transferível não recuperável então os financiadores são resistentes a financiar coisas deste género não vão a correr de qualquer maneira o setor privado também não 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 vai ocorrer e depois quando a infraestrutura está feita o custo médio da infraestrutura e os custos marginais são tão diferentes que criam conflito quem investiu quer recuperar o investimento mas o utilizador quer pagar o custo marginal mais baixo então isso se traduz aqui em problemas sociais políticos as pessoas não querem pagar portagens acham que é caro mas está a dizer é caro em função de quê? é caro em função do bolso dele não em função desta disparidade do investimento os utilizadores da linha ferro não querem pagar aquela taxa acham que é caro mas é preciso recuperar então isto cria isto cria a grande dificuldade no financiamento de infraestruturas e é preciso encontrarmos uma forma de inovação eu há pouco tempo falei daquela história de corredor de Maputo eu acho que isto foi um grande exemplo de inovação em Moçambique se calhar é porque já estou velho e antigo só falo das experiências do passado deve haver outras novas mas é uma experiência que eu vivi em que aquilo que eu disse o compromisso político a existência de quadros dedicados e o que eu não disse é que desde o princípio de corredor de Maputo que as instituições financeiras e o setor privado estavam lá no processo de planificação foi-se discutindo isto tudo junto então quando se fez o famoso financial closure toda a gente estava no mesmo no mesmo no mesmo barco na mesma onda e eu me lembro que se gastou qualquer coisa como 2 milhões de dólares em estudos pelo menos dos governos só dos governos é verdade o setor privado gastou mais mas 2 milhões de dólares que ativou 2 bilhões de dólares de investimento um pouco mais de 2 bilhões de dólares tendo em conta o contexto e a posição particular de Moçambique o contexto regional e a obrigação de Moçambique de servir os países do interior de acordo com as convenções internacionais também não faria sentido que existisse um fundo comum para financiar uma parte da infraestrutura que serve os países do interior para mim eu penso que sim ao nível da SADEC deveria existir mas também ao nível nosso interno que deveríamos ter e não é uma experiência que estaríamos a inventar muitos países Estados Unidos em 98 criaram um fundo de transporte que não vai financiar a infraestrutura mas vai alivancar e animar e motivar o sector privado a financiar sobretudo para cobrir esses custos não recuperáveis que o sector privado não quer não quer não quer não quer meter e de novo há aqui uma experiência do governo foi tentar criar um fundo de transportes que teria essa função acho que ainda existe mas que talvez não articulamos bem na altura para que que serviria esse fundo então foi extremamente combatido ainda existe foi combatido e depois deviu as extensões para financiar autocarros perdemos de novo a visão de longo prazo mas é bom ter um fundo desses com certeza porque ajuda o sector privado a entrar ou outros sectores até os bancos ajuda os bancos a entrar todos os bancos o que o banco diz quando você vai pedir dinheiro você acredita nisso acredita então mostra lá põe lá a tua parte e nós muitas vezes não temos a nossa parte se ao menos tivéssemos estudos feitos gastos de viabilidade não sei o que estaríamos em condição ou então um fundo que garantisse os empréstimos e não tem que ser necessariamente sempre o fundo como se chama aquilo não tem que correr sempre a garantias soberanas as finanças não aguentam do país com aquilo que se pede de garantias soberanas mas não há só garantias soberanas há outras garantias que a gente pode criar e podem funcionar e temos fontes de financiamento para esse fundo na minha opinião eu penso que temos nunca se fez uma avaliação mas quase todas as empresas estatais e públicas têm ativos que valem dinheiro mas são improdutivos têm terrenos têm casas que gastam dinheiro para fazer manutenção mas as casas não trazem valor à empresa se tirar isso dessas empresas e colocar num saco diferente para ser gerido como um negócio estás por um lado a tirar gordura às empresas e a criar fila minhão em outro sítio estás a reciclar não é? e isto pode servir para teres um fundo que sirva para atrair o setor privado e para alavancar o setor privado portanto é preciso sermos muito criativos sairmos do tradicional de que é pedir ao banco os biotis por exemplo funcionam é uma boa forma de financiamento mas temos que encurtar os tempos são muito longos são muito longos estudo estudo concurso público adjudicação blá 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 depois tem que ser mais transparente porque quando é transparente cria atrasa mais porque cria como eu disse dúvidas e cria dúvidas se não é transparente cria sempre dúvida porque foi aquele que ganhou aquele concurso e não aquele e isto depois vai ao tribunal administrativo depois vai a não sei onde a decidir você não está a fazer a infraestrutura está a decidir no caso das parcerias público ou privadas no modelo das PPPs o Engegues o Kula há pouco falava nos utilizadores que querem sempre pagar o mínimo quando utiliza o caminho de ferro ou quando tem a portagem na autostrada uma coisa é o cidadão comum outra coisa é o chamado a empresa o operador no caso do modelo das PPPs em que muitas vezes temos o investidor o financiador que é também o utilizador da infraestrutura nesses casos acha que deveria haver alguma bonificação algum benefício no preço que paga pela utilização tendo em conta que financiou para ajudar não não acho não acho a não ser que seja uma forma se ele financiou porque emprestou talvez porque emprestou o dinheiro ao Estado se for esse o caso bom pode negociar deduzir a tarifa dele na dívida mas não é porque ele paga menos que os outros não 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 porque isso não vai isso vai ser vai discriminar e vai e vai criar outro tipo de problemas na utilização de infraestrutura ele o que eventualmente pode haver e pode-se pensar nesse modelo é porque no sistema ferroviário no sistema ferroviário os ingleses por exemplo usam muito isso é possível você ter três pelo menos dois stakeholders o dono daquilo que se chama above rail quer dizer o dono da infraestrutura pode ser um quem gera a operação oitais carruais pode ser outro pode ser outro agora um privado pode fazer sociedade com o Estado com os caminhos ferroviário construir uma linha ferroviário depois que começam a linha ferroviário dizer assim olha agora vamos trazer um operador e nós pagamos o operador qualquer pessoa que vai utilizar paga o operador e pagamos igual portanto não acho que tem que ser é um conflito ele ter feito a linha e estar a operar ou a utilizar ou operar ele pode utilizar sem operar se utilizar sem operar paga a tarifa que o utilizador tem que pagar mas sendo utilizador não operando a infraestrutura mas sendo utilizador e tendo financiado tem que pagar a mesma taxa do que o outro que não financiou ele decidiu investir naquilo o dinheiro se ele se porque aquilo ele está tirado de um bolso para pôr no outro porque se ele é o dono da infraestrutura e o dinheiro é de acabar no dono da infraestrutura ele paga 10 para circular mas depois quando recuperar o capital dele leva uma parte quer dizer neste esquema talvez mas não pode dizer que tu pagas um e tu pagas dois está a ver a gente dizer a uma vale tu pagas cinco depois dizer ao pequenino do Gindal tu pagas dez não cai bem não faz sentido não faz sentido ele financiou dentro de um determinados parâmetros que foram acordados mas a tarifa que for estruturada é aquela tem que ser uma tarifa justa para todos e se ele vai recuperar o capital na tarifa não faz mal paga igual e depois recupera se o carvão deixar dar a tarifa ele também vai perder quer dizer tem temos Bom, esse é o que eu penso talvez ele precise aprofundar um pouco mais mas eu penso que não deveria haver uma tarifa para este uma tarifa para aquele uma tarifa para aquele uma tarifa é uniforme Estamos nos minutos finais desta entrevista há uma questão que eu gostaria de colocar antes de terminarmos nós assistimos a muitas conferências que decorrem em Maputo e não só em Maputo mas em Moçambique e também na região sobre estes temas tendo em conta que o Mosef é um fórum moçambicano que junta o setor privado o setor público a sociedade civil o que é que gostaria de ver como resultado desta conferência sobre infraestrutura e logística? Bom, acho que não sei talvez muita coisa mas é das coisas talvez que mais tenho na cabeça mais de preocupo primeiro é que o facto de o grupo Soio QSTV estar a fazer este tipo de debate está claramente a fazer aquilo que é correto e que muitas vezes não é percebido como tal se espera que o governo faça as coisas e que a gente beneficia toda a gente tem que participar nisto temos que ser tratados nós temos que pensar nisto como um problema comum e o fato ter essa conferência já estão assumir ou assumir e fazer assumir toda a gente que este problema de infraestruturas é nosso de transporte de logística todos os problemas do país são nossos somos todos parceiros não há duas trincheiras uma trincheira onde fica o governo e uma trincheira onde ficam os outros o governo não faz por isso também não ganha não temos que fazer todos portanto isso já é bom agora se isto pudesse criar esta a continuidade desta parceria e desta responsabilidade de que temos de discutir e implementar coisas se o setor privado e o governo continuarem a discutir fora dos palcos da STV seria um bom resultado seria um resultado excelente aí se resolvem todas as coisas que discutimos no princípio como é que se define as prioridades como é que se financeia aí temos uma plataforma com visões diferentes com experiências diferentes com quadros diferentes que vai permitir acelerar o passo portanto para mim só este resultado se conseguisse uma coisa desta seria uma grande vitória do país e parabéns pelo programa Muito obrigada Engenheiro Paulo Zucula obrigada pela sua participação e contribuição para esta discussão sobre os desafios de infraestrutura e logística Muito obrigado Muito obrigada também a si que nos acompanha através da STV e STV Notícias Boa noite e obrigado Tchau 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 Tchau